Quero falar pra você, hoje o último dia do mês de junho, demorou pra passar um pouquinho esse mês de junho, hein? Muita gente falando que mês grande esse mês de junho. Calma, mas agora já tá capando, com certeza, e iniciando-se o segundo semestre do ano de 2023. Já que nós estamos falando sobre esporte, aproveita o finalzão de semana pra praticar uma atividade física. Aliás, tem uma pesquisa recente que mostra que o brasileiro não é muito chegado em fazer exercício não, veja só. Um dos principais meios de promoção da saúde, a prática regular de atividade física, ainda não faz parte da rotina da maioria dos brasileiros. Segundo pesquisa do SESI, 52% de mais de 2 mil entrevistados raramente ou nunca fazem exercícios. Entre os que praticam atividade física, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos 3 vezes por semana e 8% duas vezes por semana. E a atividade física apresenta resultados. Segundo a pesquisa, 72% das pessoas que fazem exercícios com frequência não apresentaram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Por outro lado, 42% das pessoas que não se exercitam tiveram problemas de saúde de acordo com o levantamento. Além do aumento da imunidade e bem-estar físico, este professor explica que o exercício é uma ferramenta para a saúde mental. A gente, às vezes, olha muito para um aspecto físico, né? Da atividade física, do exercício físico, para um aspecto corporal e físico. Mas tem muita coisa por trás, né? A atividade física, ela está relacionada a um aspecto biopsicossocial, né? Então ela não trabalha e não influencia só no aspecto biológico, físico, mas também no aspecto social e no aspecto também psicológico. O Ayrton, que frequenta a academia três vezes por semana, recomenda a frequência nas atividades físicas. É muito bom para a saúde. Com certeza seria outra pessoa se não fizesse atividade física. Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa sem vontade. Não tenho gripe, não tenho dor de cabeça, não tenho nada. É, aconselho a todo mundo a fazer, entendeu? Se todo mundo fizer, tiver uma alimentação saudável, fazer atividade física regularmente. Quando envelhecer, envelhecerá bem. O diretor do SESI destaca que quase todos sabem que a atividade física traz benefícios. Mas é preciso investir nos cuidados com a saúde. As mensagens principais dessa pesquisa também vão na direção da importância da promoção da saúde. Atividade física, boa alimentação, dormir bem, ter uma atenção com relação à saúde. Além disso, toda a ação de atenção primária, que é todo o acompanhamento prévio. Não esperar a pessoa adoecer para ir cuidar da saúde.